Olá, iremos apresentar a vocês hoje o grupo Hexagon, é um grupo sueco que é detentor da marca Leica Geosystem e Geomax. A grande vantagem de termos as duas marcas juntas é que permitirá a você, o usuário, a poder usufruir de todas as tecnologias que ela pertence. Dessa forma, todas as placas de NSS da Novatel suportam os receptores de NSS Leica e Geomax. Todos os rádios, toda a eletrônica pertence a um único provedor. Dessa forma, quando nós te entregamos produtos da Geomax e Leica, nós temos certeza que desde a eletrônica do equipamento até o sistema físico do hardware onde foi projetado e fabricado, tem total integridade com todas as linhas de softwares, tanto da Geomax quanto da Leica. Assim, com certeza, iremos lhe prover um produto com uma alta vida útil, onde você poderá manter o seu investimento por muito tempo. Venham e conheçam conosco os equipamentos da Geomax e da Leica, que com certeza será a sua melhor solução para os seus receptores de NSS daqui em diante.